E bora lá falar do que talvez seja o mais bizarro filme de 2024. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e a discussão é sobre a substância. Elizabeth apresenta um programa de aeróbica que faz enorme sucesso na TV e tem um passado glorioso em Hollywood. No entanto, conforme o tempo avança e sua idade também, os produtores começam a querer cortá-la do ar. E é nesse contexto de certo desespero que uma substância misteriosa é oferecida a ela. A substância é um drama, um terror, um suspense difícil de definir, lançado em 2024 com direção de Caroli Farjú. Diretor é um tanto quanto iniciante, mas que já tem uns projetos bem interessantes no portfólio. E logo de cara eu quero destacar a enorme repercussão que esse filme teve. Após a sua estreia em Cannes, muita gente comentou sobre ele e agora com a chegada em outros festivais e o lançamento nos cinemas, ele virou um verdadeiro fenômeno. É o filme de terror mais bem avaliado do ano. E hoje eu tô aqui pra dar a minha opinião. Eu literalmente acabei de assistir ao filme e tô bem impactado. É uma experiência difícil, já adianto isso. Vai perturbar aquela galera que tem uma sensibilidade um pouco maior e toca também em temas bem, mas bem espinhosos. E eu acho interessante já começar a falar sobre eles. Que não são necessariamente temas inéditos dentro do cinema, dentro de Hollywood. Eles já vêm sendo discutidos há muito e muito tempo. Ele tá discutindo todas as pressões estéticas que incidem sobre a mulher, em especial dentro do show business, dentro de Hollywood, dentro dessa indústria da cultura e vai discutir também o envelhecimento. E como cada vez mais mulheres vêm sendo descartadas da linha de produção, digamos assim, da cultura conforme elas envelhecem. E aí, até pra puxar exemplos, já que eu falei que esse é um tema que aparece em Hollywood há bastante tempo, O Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder. Um filme que traz ali a Norma Desmond como essa figura rechaçada pela indústria. Outro exemplo é o que teria acontecido a Baby Jane, outro filmaço que vai falar sobre esse processo da indústria consumir, sugar aquela pessoa e depois dispensá-la como se fosse lixo, como se fosse nada. E aqui, no caso específico de A Substância, a diretora vai se apropriar de uma série de signos e uma série de elementos dignos de filmes de terror dos mais brutais e violentos pra contar essa história. É um filme repleto, por exemplo, de body horror, o horror corporal, que muitas vezes vai te lembrar, por exemplo, o Cronenberg, ou até mesmo o John Carpenter. Você já viu o Enigma de Outro Mundo? Você viu como ele brinca ali com os animatronics pra distorcer o corpo, por exemplo? Um trabalho de maquiagem muito intenso pra demonstrar cortes, vísceras. É basicamente isso que você tem aqui. São em momentos relativamente pontuais, mas que ainda assim se fazem muito presente e estão também em momentos muito chaves, muito marcantes, significativos pra história do filme. Mas pra além dessa vertente, também existe toda uma pegada mais psicológica e contemporânea. É um filme que vai beber de alguns recursos, por exemplo, muito utilizados pelo Aronofsky, vai beber de alguma linguagem, de alguns elementos de linguagem do cinema do Kubrick, na construção dos cenários, trazendo uma certa fantasia, uma irrealidade. É um filme que constantemente tá brincando com percepções. Eu acho tudo isso muito interessante. E deixo claro também, não é porque essas são referências do filme que ele se aproxime delas a ponto de ser tão bom quanto. Segura, calma. A Substância é um bom filme, mas não chega no nível dessa galerinha que eu tô mencionando. Talvez no nível do Aronofsky chegue, talvez até passe. Mas não é o tema do vídeo. E com isso, com essa junção de elementos, todos esses temas que eu mencionei aparecem de forma bem pungente e bem marcante. É um filme muito visual, inclusive. Tem alguns diálogos que servem ali pra uma expositividade, pra uma explicaçãozinha, mas no geral ele é até bem silencioso. É a protagonista com ela mesmo vivenciando e experienciando transformações muito significativas e andando por dentro da indústria de diferentes formas. E aí eu preciso elogiar também a dupla de protagonistas que vão interpretar, inclusive, a mesma personagem. Uma em uma versão mais envelhecida, a outra em uma versão mais jovem. Demi Moore tá brilhante, se desprendendo de qualquer amarra social e se entregando ao filme. Com momentos, inclusive, muito impactantes, muito fortes. É uma performance daquelas marcantes que, com certeza, vai aparecer na temporada de premiações. Existe também, pra além de uma transformação psicológica dela, que vai se degradando, vai definhando, uma transformação física muito legal, marcada por um trabalho de maquiagem sensacional. que, inclusive, abraça essa fantasia que eu já mencionei e abraça essa questão do body horror incorporando alguns elementos ali que saem dessa vertente mais realista que o cinema tá inserido e abraça algo mais lúdico, algo, de fato, mais fantasioso. E a outra atriz que vai fazer a versão mais jovem da Elizabeth é a Margaret Qualley, que também se desprende de uma série de tabus e se entrega por completo ao filme. É um papel muito delicado, muito fácil de cair numa caricatura, de cair num lugar muito ruim, mas ela consegue se manter ali andando na corda bamba e flertando, muitas vezes, com um cinema trash. Eu gosto dos exageros dela, eu gosto de como ela incorpora alguns elementos da Demi Moore pra sua interpretação, mas, principalmente, eu gosto de como o texto brinca com o seu corpo. É um filme que constantemente tá explorando a imagem da Margaret Qualley, mas essa exploração da imagem dela de forma alguma é gratuita. É uma exposição que serve pra além de avançar a história do filme, fazer com que o público se questione o como ele tá observando, o como ele tá admirando aquele corpo. Ele vai te levar a uma série de debates ou, pelo menos, questionamentos internos muito interessantes. E aí eu volto pros temas do filme porque eu vi muita gente falando que eles foram subaproveitados. Eu realmente não consigo ver isso aqui. Muito pelo contrário, eu acho que eles foram hiperutilizados e muito bem utilizados. Cada uma dessas discussões que eu apresentei lá no começo do vídeo, seja do envelhecimento, seja das pressões estéticas, aparece de diferentes formas, inclusive. É um filme que tá falando, por exemplo, da comparação com o outro, de você constantemente estar admirando o outro e querendo chegar naquele nível, chegar naquele lugar, sem saber necessariamente como aquela pessoa conquistou isso, que aí pode ser fator genético, pode ser procedimento, pode ser produto de beleza, mas você quer sempre almejar o outro, você sempre quer desejar o outro. E desejar o outro no sentido tanto de possuir o outro como de ser o outro. Tem todo esse dilema aqui. Obviamente, a gente tá falando de um momento no recorte do filme onde não tem o celular, não tem as redes sociais que só potencializaram isso na contemporaneidade. Então o filme se limita nesse aspecto, mas eu acho interessante é o recorte que ele escolheu fazer. E além disso, eu gosto de como ele opõe experiências do jovem contra o velho, do novo contra o consolidado, contra aquele que já conhece a indústria, com aquele que já vivenciou muita coisa e tem experiências o suficiente pra saber como lidar e contornar com determinadas situações. O novo, a nova, no caso aqui, é muito mais impulsiva, guiada pelo desejo, pela tentação, enquanto a outra fica o tempo todo tentando de alguma forma segurá-la, mas não consegue fazer isso de forma direta, porque quando ela vai pro corpo jovem, ela também tá guiada por muitos hormônios, por muitas sensações e por uma mentalidade menos amadurecida. Mas agora, já indo pro finalmentes e fazendo uma visão geral, A Substância é um filme ousado que discute temas muito importantes, mesmo que não inovadores. Ele, com certeza, vai trazer muita discussão, muita controvérsia, eu até brinquei num grupo de WhatsApp que eu tenho uma galerinha aí do YouTube que ele vai ser o Pobres Criaturas de 2024, ame ou odeie, ame e depois comece a odiar como foi no caso do Pobres Criaturas, muita gente que gostou inicialmente e depois começou a descer o pau no filme. Ele é muito corajoso, ele é muito ousado, muitas das referências que ele carrega são referências muito ambiciosas, como eu já mencionei aqui, Cronenberg, Kubrick, entre outros, e com isso, obviamente, ele tem seus tropeços, ele tem os seus erros, mas ainda assim, eu gosto bastante. E aí, respondendo a pergunta do título, é o melhor filme de 2024? Pra mim, ainda não. Estou pensando se coloco ele em segundo ou terceiro lugar, mas o primeiro, com certeza, ainda é de rivais, Challengers, do Luca Guadagnino. Mas e aí? Me conta agora para a sua experiência com a substância. Gostou do filme? Não gostou? Vamos conversar? Os comentários estão abertos para isso. Aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal se for novo por aqui, ativando o sininho para receber as notificações. Compartilha com os amigos em todas as redes sociais. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto